Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago o significado de sonhar andando de cavalo. Sonhar que está andando de cavalo pode representar alguns significados, considerando como você se sentiu durante o sonho e dos detalhes das cenas desse momento. Geralmente o cavalo é visto como símbolo de força, instinto e sentimento de liberdade. Andar de cavalo em sonho pode ter significado positivo, já que pode estar atrelado à liberdade e independência. Sendo assim, esse sonho revela que você está vivendo esses sentimentos ou está em busca deles para alguma área da sua vida. Pelo fato do cavalo possuir instintos naturais, pode ser um sinal para que você dê mais atenção em seus instintos na hora da tomada de decisões e até mesmo evitar agir impulsivamente. Sabemos que para andar de cavalo é preciso ter em mãos as rédeas e o controle sobre o animal. Assim, talvez você esteja passando por alguma situação e precisa exercer controle sobre ela ou mesmo sobre a sua vida, visando direcioná-la num caminho certo, com força, determinação e confiança. Se durante o sonho você se sentiu bem e confortável andando de cavalo, é bom presságio, visto que mostra sua autoconfiança e tranquilidade para enfrentar os desafios que surgirem na sua caminhada. Todavia, se o cavalo estava descontrolado ou você sentia medo em lidar com ele, possivelmente esse sonho está refletindo como você se encontra na vida real, ou seja, não está conseguindo controlar os problemas ou eles estão lhe causando medo e insegurança. Por fim, esse sonho sugere que você continue a sua jornada rumo aos seus sonhos, visando alcançar tudo de bom que almeja e certamente chegará a seu destino em segurança e feliz. Então pessoal, se você sonhou andando de cavalo, espero ter lhe ajudado com essas informações. Não se esqueça de me ajudar também, deixe o seu like, comente, compartilhe e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreva e não perca nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada pela sua presença, tenha lindos sonhos e volte outras vezes.